Continuando, gente, uma outra coisa que faz a gente perder cliente é não cumprir o que prometeu. Então, assim, se você teve um reunião com o cliente, prometeu mundos e fundos e isso e aquilo, e não cumpriu, você perde a credibilidade com o seu cliente. Se você prometeu e tem uma justificativa plausível, por exemplo, ah, olha, o prazo estipulado para me entregar um balanço, sei como é que entregar um balanço em 30 dias? Um exemplo, se você, ah, confio, está 60 e você não entregou nada para o cliente. Então, assim, é você perder a credibilidade, você não promete o que você não pode cumprir, certo? Tem que ser sim, é o que você falou para o cliente, a reunião, tem que ser, eu até falo num vídeo aqui, dicas de contador, prometo sempre a mais, porque você consegue entregar com mais rapidez e você mostrar que é uma pessoa competente. Se você prometer um prazo e não cumprir, você mostra só a credibilidade e a sua incompetência, porque você não cumpriu o prazo prometido, não cumpriu. E não é fantasma não, é ações, são comportamentos, não, a partir de agora, porque tem cliente que lhe dá a oportunidade de mudar. Ele vai dizer para você, eu não estou gostando disso, o escritório não está deixando, está desse jeito e tal, e ele vai lhe dar a oportunidade de você mudar. Então, se você não mudar, ele lhe deu a oportunidade. E tem cliente que não vai dar essa oportunidade. Não gostou, primeiro ato já, tchau, bênção, vou procurar outro, porque eu preciso de alguém que seja competente, porque não tem aquela questão da paciência, de esperar, ou de compreender. Uma coisa muito grave, para mim, eu acho que deveria ter até um, igual trânsito, multa de trânsito, né, que você tem multa grave, gravíssima, multa leve, grave, tem aquelas multas, gravíssima, e a quantidade de pontos, eu acho que tem algumas coisas que você comete no escritório da contabilidade, você comete como contador que deveria ser gravíssima. Entre elas é e-mail recebido por engano com informações sigilosas. Se você mandar um e-mail, uma informação sigilosa, para outro cliente, o cliente que recebeu, ele vai se sentir, vai ser horrível. Primeiro a sua imagem de sigilo, de inscrição, vai cair por terra. Porque uma das características do contador é a questão da inscrição. Imagina se você mandar uma informação extremamente sigilosa do cliente A para o cliente B. O cliente A nunca vai saber que você mandou, mas o cliente B, ele vai ficar extremamente desacreditado em você, porque ele vai entender que se você não tem o cuidado nem de olhar direito, o e-mail que você estava enviando uma informação de tanta importância, como é que você não vai ter o mesmo cuidado também com as coisas dele. Então assim, se aconteceu isso e ele não saiu, pode ter certeza. Não é porque ele não saiu, ele pensou naquele dia e se ficar acontecendo outras coisas, vai juntando, 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 até o momento que ele sair. Então essas são as dicas de hoje, espero que vocês gostem. É para evitar que vocês cometam os mesmos e-mail, tá bom? Fiquem com Deus, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.